80% da energia já foi reestabelecida no Amapá, com a entrada em operação de uma unidade geradora. Desde o início do apagão no Estado, medidas emergenciais foram tomadas pelo Gabinete de Crise, instituído pelo Ministério de Minas e Energia. Foram adicionados 25 megawatts no fornecimento de energia, passando para 80% da energia do Estado restabelecida. Desde que a explosão num transformador da principal subestação do Estado causou o blackout, dia 3 de novembro, o governo federal faz uma força-tarefa para atender a população. Unimos esforço e criamos um comitê de crise com os objetivos de restabelecer a energia o mais rápido possível e determinar com todo rigor as causas e as responsabilidades desse incidente, inaceitável e inadmissível. O garrafão de água mineral ficou concorrido nos supermercados e os preços subiram bastante, segundo este morador de Macapá. A água mineral teve gente comprando a 25, 30 reais o garrafão de água mineral, agora já baixou um pouquinho, já consegui comprar hoje a 7 reais. As forças armadas já transportaram mais de 52 toneladas de equipamentos, generos alimentícios e água potável. Outra medida tomada pelo gabinete de crise instituído pelo Ministério foi o rodízio de eletricidade para os consumidores durante as restrições no fornecimento. Com esse revezamento nós temos a oportunidade de pelo menos encher as nossas caixas d'água e conseguir um pouquinho de água para passar as outras seis horas.